Olá, que bom te encontrar em mais um vídeo e eu já quero começar te fazendo uma pergunta. Você já parou para pensar qual é a sua percepção sobre o tempo? O tempo é uma das poucas coisas certas da vida, mas mesmo assim pode ser muito diferente para cada ser humano. Por isso, no Chai Terapia de hoje nós vamos falar sobre o nosso tempo e a percepção que temos sobre ele. Você que nos acompanha aqui sabe que nos últimos vídeos eu tenho falado muito sobre equilíbrio, sobre excessos e eu não poderia deixar de falar também sobre o impacto direto da percepção que eu tenho sobre o tempo com o manejo do estresse. Bom, eu quero logo começar te contando que o primeiro ponto que pode interferir na nossa percepção do tempo é o que chamamos de senso de urgência. Algumas pessoas colocam todas as atividades como urgentes e, obviamente, ninguém tem tempo para fazer tudo o tempo todo. Portanto, se eu estou no modo urgência 24 horas e eu preciso responder rapidamente todas as mensagens, ler todos os e-mails, atender todos os telefonemas e fazer tudo isso me mantém em estado de alerta e, consequentemente, eu terei um aumento significativo do estresse. É como se eu não me permitisse desacelerar em nenhum momento, afinal, se tudo é urgente, eu não me permito não fazer algumas atividades. O segundo ponto que eu quero te trazer à reflexão é a forma como enxergamos as situações pode afetar a nossa percepção do tempo. Se eu enxergo a maior parte das situações como ameaçadoras, eu possivelmente vou me sentir pressionado e, como consequência, eu aumento o meu nível do estresse. Se eu estou diante de uma ameaça, o meu cérebro ativa um modo chamado luta e fuga, usado para situações de perigo, onde eu fico em alerta e eu preciso agir de forma rápida. Logo, se eu vejo diversas situações como ameaçadoras, por exemplo, reuniões de trabalho, entrevista de emprego, uma conversa importante com alguém, eu não levo em conta o tempo real que eu tenho para me preparar. Afinal, eu estou no modo luta e fuga e isso desperta em minha crença que eu preciso agir de forma rápida e eu não tenho como me preparar. Então, eu não posso deixar de citar que a minha percepção da situação muda a minha percepção do tempo. Eu te contei duas maneiras muito comuns de modificarmos a nossa percepção do tempo. O nosso senso de urgência e a forma com que enxergamos as situações. Avalie se você tem colocado tudo como urgente ou se você tem colocado todas as situações como perigosas e ameaçadoras. Se você estiver fazendo isso, muito provavelmente o seu nível de estresse estará muito alto. Uma dica que eu posso te dar é, seja realista com o tempo que você tem e o que precisa ser feito. Não daremos conta de tudo o tempo todo e estabelecer esses limites é fundamental. Não se esqueça que todos temos 24 horas por dia e como vamos usar essas horas precisa ser uma decisão consciente e individual. Decidir ter mais qualidade de vida através da redução do estresse passa por analisar como está a sua percepção do tempo, o que tem impactado nessa percepção e por último, mas não menos importante, é preciso aprender a priorizar e organizar a sua rotina. Eu espero ter te ajudado em mais uma reflexão dessa semana e espero que você possa reavaliar como você tem percebido o tempo na sua relação e como isso tem impactado no aumento ou na diminuição do estresse no seu dia a dia. Você já sabe, mas eu vou pedir mesmo assim, curta, compartilhe e comente aqui nesse vídeo se você gostou e não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar as nossas notificações. Eu te vejo em mais um Chai Terapia na próxima semana. Até lá! Legenda Adriana Zanotto